Um estudo com o advento da mecânica quântica, diversos conceitos, diversos aprendizados têm sido observados e tirados desses experimentos. O mais famoso, que é mais falado na internet, é o experimento da dupla fenda. Só lembrando, o pessoal que não me conhece aqui, eu sou estudante de química, me informo ano que vem, então hoje dentro da faculdade de química já é uma realidade a gente estudar química quântica e também física quântica. Então esse conceito aí não é um conceito teórico, não é uma pseudociência, é uma realidade. Daqui pra frente, nós vamos começar a lidar com computadores quânticos. Aliás, o nosso computador, o nosso cérebro, é um computador quântico. Nos nossos microtúbulos, as nossas sinapses nervosas, além de ondas elétricas que passam por ali, também passam fechos de luz, onde é transmitida toda a informação. E hoje, toda a ideia, toda a criação que você faz em prol do próximo, em prol dessa sociedade, o que é trabalho que você executa, toda a criatividade, toda a ideia, vem através desses receptores. É como se o todo emergisse, a sua energia, e você tivesse um fluxo de energia passando em cima de você, com todas as ideias, todas as criatividades, todas as coisas que ainda não foram manifestadas, e você entrasse em sincronização e você pegasse aquela ideia e você cria. E muitas vezes você se julga ser o detentor, o criador daquela ideia, mas não é bem assim. Toda pessoa, um músico, um artista, seja lá o que for, tudo que você cria, tudo que existe materialmente falando, antes, tem que passar por seu pensamento, passa pela mente. Qualquer objeto que você enxergar aqui no seu redor, antes, ele foi criado, ele foi processado, ele foi imaginado na sua mente, para depois se tornar físico, depois ele ser construído, ele ser elaborado. Mas tudo antes passa pela mente, tudo passa pelo pensamento, tudo passa pelo verbo. É assim que as coisas são criadas. Então, como eu estava falando, a criatividade, a ideia que você tanto precisa, ela vem do oceano primordial de energia, que emerge do todo. Todas as ideias estão passando aí. É por isso que acontece muitas vezes, por exemplo, em uma disputa de prêmio Nobel, ter dois, três cientistas, diferentes partes do mundo, que tiveram a mesma ideia. Que também trouxeram seus estudos parecidos. Nunca se conheceram, então, em outras partes do mundo. Além do campo morfogenético do Rubens Schall-Break, você sabe dessa influência, também tem a questão da matriz divina, do oceano de energia. Então, esses estudos da mecânica quântica são importantíssimos. Principalmente para a gente poder entender como as coisas funcionam na prática. Isso faz com que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, sejam atitudes mais assertivas. São pensamentos mais agradáveis e que tais retornam. Porque tudo que você faz aqui nessa vida, acaba tendo consequências também no lado espiritual. Tchau!